11h22, já estamos de volta ao vivo e Márcia Lasmar tem aquela dica especial para você que está nos acompanhando aí do outro lado. Alara, joga para mim que eu vou dar um recado para você que está aí do outro lado. Agora a gente vai falar do tempero que está fazendo o maior sucesso. É claro que a gente está falando de Sazon. Sazon contém uma seleção de temperos naturais que deixa seus pratos deliciosos, que dá cor e sabor. Cada flop desse aqui contém 12 sachês. Com cada sachê você prepara 4 porções com custo-benefício de apenas 25 centavos. É isso mesmo, com apenas 25 centavos você prepara 4 porções. E além de tudo é muito prático. Você dona de casa não precisa mais ficar cortando cebola, tomate, etc. Mas se você é uma daquelas que não abrem mão dos temperos tradicionais, não tem problema. Você pode usar Sazon com outros temperos. E neste mês o ganhador terá uma grande surpresa. A gente vai fazer pessoalmente com a equipe do Agora em Sazon a entrega do prêmio do mês, que é uma geladeira aí na sua casa. Isso mesmo. E você tem mais, hein? Se a sua vizinha da esquerda e a sua vizinha da direita tiverem produtos Sazon em casa, também vão ganhar um brinde surpresa Sazon. Olha só que legal. Fique ligado. Sazon tem 11 sabores. Você pode variar e pode repetir. Morar com você. Obrigado, Márcio. É 11 horas e 23 minutos. Não dá uma foto da ganhadora da semana que nós mostramos aqui na sexta-feira? Coloca aqui na tela, diretor. Dona Silvana Keila com a filhinha dela preparando aquele frango que chamou a atenção pelo tamanho das coxas, né? Eu lembrei agora. A gente falou aqui, comentou do tamanho das coxas desse frango aqui. Eu duvido se o repórter cinematográfico Gato Júnior dá conta de fazer um desses. Mas quem pode dar a receita pra gente é a dona Silvana Keila, que tá aqui com a gente. Bom dia, seja bem-vinda. Tudo bem? Bom dia. Qual é o segredo desse frango do colchão mesmo, hein? Botou... O pessoal tava perguntando se a senhora tinha botado fermento no frango. Eu botei o Sazon. Não tem nada de fermento. É só o Sazon. É. Tudo bem com a senhora? Tudo bom. A senhora mora em que bairro? Lá no conjunto Ribeiro Júnior. No Ribeiro Júnior, na zona norte da capital. Sua filhinha, qual o nome dela? Sofia. É a Sofia. Sofia, comeu a coxa do frango, Sofia? A Sofia arrebentou na coxa do frango. Pega aqui com a mão mesmo, né, Sofia? Dá aquela mordida bacana. A Sofia tá aí com vergonha. Olha ali a Sofia na TV. Que legal. Sejam bem-vindos. Parabéns. Vou pedir pra Ingrid trazer aqui o kit Sazon. Entrega pra Sofia segurar, viu, Ingrid? Aê, Sofia! Manda ver lá com o kit Sazon. Esse kit Sazon é bacana, Sofia. A Sofia ajuda a senhora a cozinhar também? Ajuda. Deixa eu segurar pra você, Sofia. Ah, é? Ajeita tudinho, né, Sofia? Ajeita. É uma menina obediente e ajuda a mamãe. Quem foi que veio ali que tá tirando a foto? É o papai. É o papai, é? Mostra ali, Gato Júnior. O esposo da dona Keila, o pai da Sofia, como é o nome dele? Tiago. Ê, Tiago, bacana. Todo babão ali, vendo a filha na TV, né? Bacana, Sofia. Sofia também tá toda, toda sem jeito na TV, né, Sofia? Lembra o nome de alguma coleguinha, Sofia, que você queira mandar um beijinho especial? Tá com vergonha? A coleguinha da escola, fala o nome da coleguinha da escola. Mas quando que ela vai mandar com a vergonha que ela tá? Mas se quiser mandar a senhora um abraço especial às vizinhas, para alguém da família que esteja assistindo, a oportunidade é essa. Para a minha família que tá me assistindo. Não vai, diz o nome, o pessoal gosta de ouvir o nome. Para a tia Divana que tá lá me assistindo. Falei até para ela que eu vou almoçar lá. Eita, já escalou o almoço. Bacana, Keila, bacana. Um abraço especial para todo mundo que tá assistindo a gente lá no Ribeiro Júnior. Tá aqui a sua sexta, continue participando, porque o prêmio mensal é uma geladeira. Vou continuar, querendo. E de repente aparece um outro frangão desse aí, hein? Pois é. Olha o frango que fez sucesso. O prêmio também tá convidado. Tá bom, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Tchau, princesa. Fica com Deus. Obrigado, hein, dona Keila. Faça bom proveito você que tá em casa. Obrigado mais uma vez. Muito obrigado pela audiência. Vem comigo aqui. Ei, seu Carlinhos, bacana o frango, hein? Você queria se escalar, né? Mas ficou quietinho, né? O esposo da dona Keila tá atrás de ti aí. Fala alguma besteira, Carlinhos. Fala alguma besteira aí pra te ver só. 11h23. Vamos de que aqui, diretor Ivan Nascimento? Vamos com o acidente ou com a comunidade? 11 horas e 26 minutos. Na tela do programa agora, me dá as imagens do acidente no centro da capital. Um acidente entre uma mototaxista, esta que aparece aqui na tela. Infelizmente, ela perdeu a vida no momento em que transportava uma passageira e que deu de frente com um caminhão. É importante a gente falar que não houve imprudência por parte dela, porque o caminhão vinha na contramão. O motorista deste caminhão que aparece aqui na tela dirigia na contramão. E isso, infelizmente, foi determinante para o acidente que tirou a vida dessa profissional mototaxista. A reportagem completa a gente mostra na tela. Solta aí, diretor. O corpo da mototaxista foi velado nesta igreja no Mauazinho, Zona Sul. Ela morreu na noite de sábado, no centro de Manaus, em um acidente de trânsito. O acidente aconteceu nesta esquina. Como era a tarde da noite, quase não havia trânsito. A mototaxista levava uma passageira para o Mauazinho, onde morava. Era a última corrida dela. Quando ela dobrou a esquina, foi surpreendida pelo caminhão baú, que subia na contramão. As marcas de freio ainda estavam no asfalto na manhã deste domingo. Nesse trecho da avenida 7 de setembro, os motoristas só podem descer em direção a Eduardo Ribeiro. O caminhão, que vinha na contramão, é da prefeitura e fazia coleta de lixo na área central. Mototaxistas, revoltados com a morte da colega de profissão, incendiaram o veículo. O motorista fugiu do local. Em nota, a prefeitura informou que o motorista José Tabajara da Silva foi afastado da função. Dona Nilza, avó da vítima, cobrou justiça. A imprudência do motorista revoltou a família. Ela olhou para um lado, olhou para o outro, não viu. Quando ela dobrou, foi quando ele vinha com toda velocidade. Não deu tempo dela se defender, não. Não deu tempo. O baque foi na cabeça. Keliane, do Socorro Sena, tinha 29 anos. Era de Alenquer, no Pará. A passageira que ela levava sobreviveu. E está internada no pronto-socorro João Lúcio. Veja só a situação bastante complicada, que traz para a gente um alerta no que diz respeito ao trânsito, em áreas onde não há grande circulação de pessoas. Era o caso do centro da capital no fim de semana. E tem muita gente que, infelizmente, repete o que fez o motorista afastado. E que deve responder pelo crime que cometeu. Tem muita gente que repete a mesma conduta, de trafegar no centro da capital, tarde da noite, porque não tem movimento, porque não tem veículo circulando, acha que contramão é mão, e que mão é contramão, inverte tudo. E, infelizmente, está aí o resultado. É um acidente que tira a vida de uma pessoa, de uma jovem, que estava trabalhando no exercício da profissão dela, mototaxista, e que foi surpreendida. Na verdade, o que aconteceu foi isso. Ela foi surpreendida por um veículo em alta velocidade na contramão. Não deu tempo de se defender, foi o que disse a mãe dela. Uma situação bastante complicada, a prefeitura já tomou as primeiras providências. Agora, é claro que, como um crime de trânsito, isso precisa ser investigado. E, principalmente, a gente fala da fiscalização de trânsito. É claro, não tem como se colocar, tarde da noite, um agente de trânsito nessas avenidas. Então, o que a gente fala, neste caso aqui, da avenida 7 de setembro, ou do centro da capital, e de outras áreas afastadas que não têm fiscalização de trânsito? É a boa conduta, é o bom senso do motorista. Ah, não, hoje não tem trânsito aqui, eu vou pegar um atalho aqui pela contramão. É rapidinho, não vai causar nenhum problema. Não vai? Está aqui o resultado. Causa, sim. E faço aqui ainda um outro alerta. No caso da mototaxista, o caso ganhou repercussão porque ela perdeu a vida. Mas tem muita gente que se envolve em acidentes como este aqui, que acontecem, inclusive, dentro de bairros, e que acabam não perdendo a vida, graças a Deus, e que a gente não tem nem informação, mas que acontece muito por conta da conduta do motorista que insiste em improvisar. O improviso no trânsito, infelizmente, é determinante para acidentes. E neste caso aqui, foi um acidente fatal. São 11 horas e 31 minutos. Dá só uma olhada na imagem que eu vou mostrar para você agora. É uma imagem impressionante. Coloca na tela aqui, diretor. Segura aí essa imagem. Olha só o buraco desse tatu. Não, não é buraco de tatu. Não é buraco de tatu. É uma cratera. Uma cratera que foi descoberta, por acaso, por um homem que andava para lá e para cá, fazendo zigue-zague no meio da rua. Seu Carlinhos, me diga uma coisa. Quando o caboclo faz zigue-zague no meio da rua, assim, vai andando meio cambaleante, não consegue seguir uma linha reta, é sintoma de quê? Da malvada. Da malvada. É da cachaça. Quer dizer que ele não consegue fazer um 4 aqui? Não. Sinal de que... Tomou a malvada. E não foi só uma, não, né? Não, não, não. E o cara começa a cambalear para lá e para cá e perder o sentido é porque... Mas agora me diz uma coisa. Quando ele cai num buraco desse que a gente está mostrando agora aí, passa o efeito? Rapaz, se for um caso sério... Rapaz, olha, o assunto é sério. A gente está brincando aqui, mas esse cidadão foi surpreendido por um buraco no meio do caminho. Eu não sei se foi ele que foi surpreendido ou se foi o buraco. O resultado é que isso aconteceu no Monte das Oliveiras, zona norte da capital. Ele estava bêbado, vinha costurando a rua, como disse o seu Carlinhos, e acabou caindo nesse enorme buraco que parece um bueiro, parece um buraco de tatu, parece até aquelas grutas que tem em Presidente Figueiredo, a gruta da onça do Maruaga, mas não é nada disso, não. É um buraco grande e ele deu bastante trabalho porque acabou caindo, precisou chamar o Corpo de Bombeiros para fazer o resgate. E eu digo uma coisa, rapaz, mas passou na hora, passou na hora os sintomas da malvada, né? E tão cedo, enquanto ele lembrar do susto que tomou, nunca mais ele bebe e sai cambaleando pelo meio da rua. Essas imagens foram cedidas à nossa equipe pela assessoria de comunicação do Corpo de Bombeiros, que precisou aí usar de sua equipe de resgate para retirar esse homem que acabou sendo vítima de um buraco no meio do caminho. Aliás, não é bem um caminho, né? Para ver como ele estava meio cambaleante, porque está no meio do mato, o buraco, ele acabou andando ali de uma forma diferente e foi surpreendido. Acabou caindo, a gente não tem informações se ele sofreu algum tipo de fratura, mas estava embriagado. Essas são as informações do Corpo de Bombeiros que gentilmente nos cedeu as imagens desse incidente. A gente não pode nem chamar de acidente. Na verdade, isso é um incidente que pegou tanto o homem de surpresa quanto o Corpo de Bombeiros, que agiu rapidamente no resgate. Então, preste atenção, meu amigo, você que... o seu Carlinhos diz ali, né? Se você gosta da malvada, tome cuidado com o que tem pelo caminho, porque você pode se surpreender. Foi o caso desse cidadão aqui que tão cedo não vai se dar bem com a malvada. Ou se... se der bem com a malvada, vai mudar de caminho, vai mudar de rota, não é, seu Carlinhos? 11h34, está chegando o Marcio Alasmar trazendo uma dica para você que está aí do outro lado. Marcinha. Chega! Chega de sacrifícios para acabar com a gordura localizada, hein? Nesse verão, entre em forma com o Imecap Redutor de Medidas. A gente vai ver agora o depoimento da ex-BBB, Ana Madeira. Olha só! Oi, gente! Vocês sabem que eu emagreci mais de 20 quilos. E como toda mulher sempre tem aquela gordurinha localizada que não sai por nada desse mundo, eu uso o Imecap Redutor de Medidas. Eu passo o creme nas pernas, no bumbum e na barriga e também tomo as cápsulas. Então aqui fica o meu segredinho, o Imecap Redutor de Medidas. Beijos! Tchau! Viu? Imecap Redutor de Medidas é um tratamento completo para redução da gordura abdominal e dos quadris. Imecap Redutor de Medidas é indicado para homens e mulheres. Olha só que legal! E combina creme e cápsulas. O creme atinge as camadas mais profundas da pele, eliminando a gordura localizada. Já as cápsulas agem de dentro para fora, acelerando o metabolismo e destruindo as gorduras mais profundas. Gordura localizada tem solução com Imecap Redutor de Medidas. Imecap Redutor de Medidas está a venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Amaral é com você! Obrigado, Marcia Lasmar. São 11 horas e 35 minutos. O destaque de polícia do programa da comunidade traz números alarmantes. Você não imagina, mas todos os dias na capital amazonense uma média de três casas acabam sendo alvos de bandidos, de quadrilhas especializadas em entrar nas residências e levar tudo o que tem dentro. O problema é que isso não acontece de qualquer maneira. Geralmente, essas quadrilhas estão muito bem armadas, ameaçam as famílias, agem em todas as zonas da capital e acabam também tendo ramificações na região metropolitana de Manaus. Esses números são assustadores e chamam a atenção para providências imediatas que precisam ser tomadas pela Secretaria de Segurança Pública e pela Polícia Civil, que mantém investigações, mas que não conseguem diminuir o índice que é alarmante. Casas assaltadas, pessoas, cidadãos de bem que estão com medo, que apelam para a segurança privada na tentativa de não se tornar mais uma vítima do crime organizado. Reportagem no ar. Solta aí, diretor. Gisele já teve a casa assaltada três vezes. A última foi no mês passado. Era uma mulher, e aí eu colhi as imagens aqui dos vizinhos, e aí ela levou joias, perfumes, roupas, peças íntimas. Os moradores se reuniram para construir guaritas e contratar um serviço de segurança. Foi uma iniciativa de todo mundo aqui, para justamente não acontecer esse tipo de coisa que aconteceu, mas mesmo assim não acontece. Assim como na rua da Gisele, é comum encontrar em vários bairros da cidade, ruas sem saída, fechadas pelos próprios moradores. Segundo o Sistema Integrado de Segurança Pública, de janeiro a julho desse ano, foram assaltadas 627 casas, uma média de três por dia. A maior parte dos roubos são registrados nas zonas norte e leste, mas segundo a polícia, os principais alvos das quadrilhas continuam sendo as casas e condomínios de luxo. Eles estudam a vítima, eles têm uma informação da vítima, ou seja, informações essas privilegiadas, a maioria das vezes, onde sabem que as vítimas guardam uma quantidade elevada em dinheiro ou em joias. Em maio, em uma casa invadida no Jardim Versalhes, zona centro-oeste, o dono foi rendido quando saía do local e uma funcionária feita refém. Nesse caso, o drama teve um final feliz. O bandido acabou se entregando à polícia, mas nem todos podem confiar na sorte. Na tentativa de se proteger, esta aposentada instalou equipamentos de segurança na casa. Eu investi no porteiro eletrônico, que quando alguém toca a campanha, eu sei quem é, eu posso abrir ou não. Eu também tenho cerca elétrica do lado e câmeras. Nesta empresa, as vendas de câmeras, alarmes e cercas elétricas aumentaram em 20% este ano. E quem deseja a instalação desses três itens em casa, deve desembolsar em média 7 mil reais. O sistema de monitoramento 24 horas, que é o que há de mais moderno. Então, quase todas as empresas, as residências, elas estão procurando sistemas que monitoram as suas residências 24 horas. Mesmo com equipamentos de segurança, é preciso tomar alguns cuidados ao entrar e sair de casa. Se houver qualquer movimentação estranha, acione a polícia. O equipamento de segurança inibe a ação do assaltante até certo ponto sim. Dali por diante não tem isso, porque o assaltante, na verdade, quando ele vai em busca de uma determinada quantia em dinheiro, como o próprio delegado disse, ele estuda a vítima, ele tem informações privilegiadas e ele vai agir em um determinado momento independente de câmera, de segurança, de monitoramento, de cerca elétrica, do que quer que haja ali para ajudar. Eu falei do sistema de monitoramento privado porque o cidadão vai lá e instala as câmeras dele, mas isso não diminui a responsabilidade do Estado no que diz respeito à segurança pública. É preciso que haja, principalmente, investigação que consiga chegar a esses grupos criminosos que conseguem arrecadar muito dinheiro mediante a esse tipo de assalto mediante a violência que utilizam para com essas famílias, porque, geralmente, quando essas quadrilhas agem, agem muito bem armadas. Uma outra questão que não endossa o número da Secretaria de Segurança Pública e que é importante a gente falar aqui, nem todas as famílias denunciam, nem todas as famílias criam um registro no banco de dados da polícia. Por quê? Porque se sentem ameaçadas, porque se sentem amedrontadas. E quem é que não vai se sentir ameaçado quando tem ali, dentro de casa, pessoas armadas, muito bem armadas, como foi o caso do desembargador Sabino Martins, lá na zona centro-oeste da capital, que, mesmo sendo desembargador, teve a casa invadida por bandidos armados que levaram boa parte daquilo que existia lá dentro. Então, ninguém está isento de ter, uma hora ou outra, um bandido armado dentro de casa e levar tudo aquilo que se conquista com muito trabalho. Por isso, independente do trabalho da Câmara de Segurança, da Cerca Elétrica, que, como disse, inibe, até certo ponto, sim, é importante a participação do Estado, do trabalho de investigação, do trabalho de repressão que faz a Polícia Militar, quando, por exemplo, vê gente diferente circundando ali a rua do bairro, observando ali diferente, entra o papel do cidadão. O cidadão, ao ver essas movimentações estranhas, precisa denunciar. Geralmente, o bandido que faz esse tipo de assalto, ele não passa só uma ou duas vezes em frente à casa que ele vai agir, não. Ele passa cinco, seis, sete, dez, quinze vezes. Estuda, vê qual é o melhor horário para agir e pode ter certeza. No momento em que ele encontra a vulnerabilidade, ele vai agir. A vizinhança precisa se unir, a vizinhança precisa agir, principalmente em bairros como Jardim Versalhes, bairros afastados. Aqui no próprio Veralves ainda tem essas áreas cujo policiamento não pode estar ali o tempo inteiro. E é nessa falha quando não passa o policiamento, é nessa falha quando a rua está deserta, é naquele horário quando não há circulação de pessoas que essas quadrilhas agem e em alguns casos são vírus. violentas. O que tira do cidadão a ideia de denunciar. O que tira do cidadão a ideia de chegar até a autoridade policial e fazer aquela denúncia. Tem muita gente que não faz isso porque tem medo. Tem muita gente que não denuncia porque tem medo de que a quadrilha volte, tem medo de sofrer represália. Isso é muito sério. E não pode, não acaba da noite para o dia, mas diminui. E diminui como? Com prisões. É o resultado do trabalho de investigação da delegacia especializada em roubos e furtos. É o resultado repressivo do policiamento especializado como por exemplo a Rocam que agiu em um dos casos que nós mostramos na reportagem. Tudo isso diminui. E diminui sistematicamente, sistematicamente esse problema que é muito sério. a gente não pode admitir que todos os dias três casas, três famílias, três cidadãos diferentes sejam alvos de quadrilha que só estão agindo simplesmente para tirar proveito enquanto as pessoas vivem momentos de terror. É isso que acontece. Vamos continuar com o destaque de polícia. Vamos trazer informações de Parintim. São 11 horas e 44 minutos. Um acusado de duas mortes em Santarém acabou sendo preso na cidade de Parintins. E quem traz os detalhes para a gente na tela é o nosso correspondente Tadeu de Souza. Olá amigos do programa da comunidade. Será encaminhado daqui a pouquinho para a unidade prisional de Parintins Josimar Ribeiro Costa. Ele tem 28 anos é conhecido no mundo do crime como Matrichan. Matrichan estava sendo procurado pela polícia de Santarém no estado do Pará onde é acusado de dois homicídios. Matrichan natural de Parintins estava escondido na residência de sua família no bairro de Santa Rita zona oeste da cidade. O delegado adjunto de Parintins Reinaldo Figueira falou da prisão de Matrichan. Vamos oficiar ao judiciário aqui de Parintins para que adote providência no sentido de comunicar a comarca de Santarém em relação ao feito que ocorreu aqui desse cidadão que obviamente ele estava respondendo por homicídio qualificado. Amaraua a prisão de Josimar Ribeiro Costa foi em cumprimento ao mandado de prisão expedido pelo juiz Gerson Marra Gomes da décima vara penal da comarca de Santarém no estado do Pará. De Parintins Tadeu de Souza para o programa agora. Deixa a foto do Matrichan aqui porque o Matrichan é um bandido perigoso é um homicida perigoso tem qualificadoras dentro do processo que ele utilizava para tirar a vida das vítimas. essas qualificadoras dizem respeito ao uso de armas de fogo ao uso de critérios ali que geralmente fazem parte da rotina de assassinos frios e calculistas estava escondido lá no Santa Rita em Parintins mas foi preso em cumprimento ao mandado da justiça agora com certeza vai ser remitido lá para Santarém lá para a comarca de Santarém onde vai responder pelo crime que cometeu tirou a vida de duas pessoas pode ter matado muito mais é isso que a gente sempre fala aqui quando nós mostramos na tela do programa agora a figura de um homicida perigoso a gente traz sempre essa informação que é provável que é possível que essa pessoa que mata friamente que tira a vida de outra pessoa de maneira fria e calculista seja também autora de outros assassinatos pode ser que seja o caso do Matrinchan que agora está à disposição da justiça parabéns ao trabalho da polícia de Parintins que tira de circulação mais um bandido perigoso que ameaçava a vida em sociedade você que está ligado com a gente são 11 horas e 46 minutos continue ligado porque Márcia Lasmar tem uma dica especial para você deixa comigo porque tem um bom tempo que eu falo que Calcitran é a sua melhor opção para combater a osteoporose mas vamos fazer o seguinte vamos ver esse depoimento juntos depoimento de quem já se beneficiou com Calcitran olha só minha maior alegria sempre foi brincar com os meus netos mas houve uma época que eu comecei a sentir tanta dor nos meus ossos que eu resolvi procurar um médico era a osteoporose ele então me recomendou reposição de cálcio e eu escolhi Calcitran hoje eu brinco jogo bola com os meus netos e não sinto mais nada Calcitran foi um verdadeiro milagre na minha vida viu Calcitran repõe as necessidades diárias de cálcio e vitamina D com apenas um comprimido ao dia você que sofre com dores na coluna dores nas juntas comece hoje mesmo a tomar Calcitran mas preste atenção não tome qualquer cálcio ao chegar a farmácia exija Calcitran Calcitran está a venda em todas as farmácias do Brasil mas a preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem eu disse Angélica e Farmabem Amaral volto com você Obrigado Marcelas Mar são 11 horas e 47 minutos já já depois do intervalo nós vamos falar sobre uma brincadeira aparentemente inocente mas que tem se tornado uma ferramenta perigosa soltar pipa não é mais a mesma coisa depois que passaram a utilizar a famosa linha chilena que tem sido infelizmente uma ferramenta que ameaça a vida de muita gente na capital e no interior e já já depois do intervalo a gente explica por que a gente vai e volta rapidinho a gente vai trair a gente vai ter